Vamos, vamos para o Vitor! Toca, toca! Toca, aqui, aqui ó! Toca a bola, toca a bola, toca a bola! Toca, toca a bola! Agora vamos, vamos, vamos! Beleza, Dinas, vamos! Vamos, Dinas! Aí, segura para o Vitor, um, dois! Vamos, vamos! Chega, chega, agora! É, adianta, adianta aqui, ó! Vê, Gabriel! Vê, Gabriel! Não, 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 não! Ui, só termo! Só termo, só para o prato! Não, 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 na, não! Vamos, Dinas! Vê, Gabriel, vai sair, vai sair! Vê, Gabriel! E aí, bicho, já está aí no mundo. Opa! Opa!